Ele é muito comum no meio ambiente e nisso incluímos água, ar e solo, mas, particularmente, é um organismo que gosta de água. É um tipo de micro-organismo que poderia crescer em uma garrafa de solução salina, por exemplo. Na verdade, por alguma razão, isso acontecia muito quando elas não eram esterilizadas corretamente. É muito comum no ar.